Música Meu nome é Thalita Chaves, entrei na Forte Brasil há alguns meses e desde o dia que eu entrei o sentimento é só gratidão e encantamento por essa empresa. Trabalho na Forte Brasil há 36 anos. Entrei aqui como estagiário em 2014, eu era estudante e entrei para passar uma chuva, aprender alguma coisa. Mas eu me apaixonei, foi um negócio doentio e que eu digo até hoje que é como se a empresa fosse minha. A partir do momento em que você recebe muito obrigado e a empresa lhe dá uma abertura para você mostrar o seu potencial, ali você já está sendo valorizado e a Forte Brasil é assim. Nesses 10 anos de Forte Brasil eu cresci muito profissionalmente. Então isso é muito gratificante quando eu vejo que hoje eu não sou conhecido só aqui na Forte Brasil pelo meu trabalho, e sim pelos outros parceiros também por desenvolver um bom trabalho. Um dos momentos que mais marcaram a minha vida aqui na Forte Brasil foi quando eu fui chamada para uma suposta reunião e quando eu entrei na sala eu só escutei aquele parabéns para você. Quando a Forte Brasil bateu a meta trimestral e aí teve uma festa aqui dentro da central com banda, com participação da diretoria e foi uma experiência muito boa. E teve prova de fazer uma marchinha de carnaval, então nós tínhamos que sair no call center todo cantando essa marchinha, gritando, pulando. Mas um momento bom que a gente teve aqui foi na questão do carnaval, a gente tem sempre uma disputa de fantasias. Bom, eu fazia parte da campanha motivacional, eu tive basicamente que me apresentar como cumpade do hóstolo, é o Tchan. Através da Forte Brasil eu consegui formar minha família, consegui colocar dois filhos na faculdade, onde um hoje já está formado e outro está quase sendo formada. Bom, quando eu entrei na Forte Brasil eu estava passando por uma situação bem difícil. Estava morando de aluguel, então através do meu trabalho na Forte Brasil eu consegui sair do aluguel, construir minha casa. Além do meu crescimento profissional eu consegui me formar, fiz a minha graduação, fiz minha especialização e também casei, tive filhos. Então é bacana a gente estar esse tempo todo na empresa e ver que realmente aquilo que a gente almejava no passado vai se realizando. Eu consegui um aumento de cargo, eu consegui aumentar também a minha confiança em mim mesmo como profissional. Consegui construir meu lar e saber que aquilo dali foi do meu esforço. Eu vou ser sempre eternamente grato à empresa, de verdade. Cara, aqui é diferente. Aqui a Forte Brasil é incrível mesmo. Aqui a gente se sente parceiro, a gente se sente que pertence realmente a esse local. Eu me sinto dentro de casa, sinto uma família, entendeu? Eu acordo todos os dias, né? Quando venham trabalhar, motivaram, que eu venho encontrar os meus colegas, eu venho com muita alegria. É mais que uma empresa, é uma família. Ah, eu espero que a Forte Brasil continue batendo todas as metas. Continue crescendo. Aí cheguei no patamar de grande empresa, de uma mega empresa. Principalmente, que venham muitos desafios pela frente, porque eu tenho certeza que com esse time junto a gente vai conseguir alcançar. Tchau.